O governo de São Paulo anunciou ontem que a capacidade diária de testes de coronavírus em todo o Estado deverá girar em torno de 30 mil exames com a inclusão de laboratórios privados e empresas. Atualmente o Estado tem capacidade para processar 8 mil testes diários e estima contabilizar ao menos outras 20 mil checagens promovidas pela iniciativa privada em um amplo cadastro público. Ontem uma resolução da Secretaria da Saúde reforçou a obrigatoriedade de notificações de testes positivos e negativos, PCR mais sorológico, por parte de prefeituras e laboratórios, além de estabelecer penalidades a empresas que descumprirem a medida. A partir de agora os exames deverão ser notificados às vigilâncias epidemiológicas dos municípios de acordo com o modelo padrão. O informe deverá ser imediato após a avaliação do resultado.